Saiu a data de estreia de Anjos da Noite 5, quer saber qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no nosso canal, né? Você já sabe. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Estou aqui pra dizer, como você já sabe, a gente tá acompanhando todas as notícias que saem de Anjos da Noite 5. E a data de estreia já foi divulgada. É nada mais, nada menos do que dia 27 de outubro deste ano. Então se prepara, não marca nada. Quer dizer, marca a ida pro cinema pra conferir de perto tudo que vai rolar em Anjos da Noite. É, é só isso por enquanto. Mas você já sabe, saiu outras notícias, eu trago aqui. Curte, compartilha e se inscreve. Até a próxima e tchau.